Nós temos que aprender com o exemplo dos nossos vizinhos. A derrota em primeiro turno do presidente Macri na Argentina é reveladora. Voltou o peronismo, o peronismo derrotado de forma acachapante pela população aqui revoltada. Foi às ruas várias vezes em grandes manifestações populares para protestar contra a Cristina Kirchner, que era a presidente do país, essa mesma multidão mudou. Levou de volta o peronismo ao poder, levou de volta a Cristina Kirchner ao poder, ao lado de Alberto Fernandes. Portanto, nós precisamos abrir os olhos aqui no Brasil. Certamente o que está ocorrendo em outros países, notadamente o Chile nos últimos dias, a Argentina no processo eleitoral, é alerta ao Brasil. Promessas de governantes não se transformaram em realidade. Promessas de que medidas adotadas, providências adotadas, reformas anunciadas, trariam a felicidade à população, benefícios ao povo. Não se concretizaram esses benefícios. E por isso veio a cobrança. A cobrança no Chile mais violenta. A população foi para as ruas. Na Argentina, pelo voto. A derrota do presidente. Já que aquilo que ele anunciou, a expectativa que gerou, quando se gera falsa expectativa, vem a frustração, vem a decepção. A procuração foi para as ruas. Apenas que chegou às ruas. Mais eu acho que esse Mat Deus, que é uma luz que nem deus. Aprendida ou a paz não significa? A α Premierida ou a paz não.